Música Tô aqui escondido, pensou que hoje não ia ter na mira? Já tive esse pensamento, muito bom dia Manaus, eita tô nervoso, olha só Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, já estamos no ar, programa na mira desta quarta-feira E olha só, quero convidar você pra ficar até o fim, até as 11 horas, porque tem muita informação E muita diversão com o programa que é porrar de audiência aqui na tela da nossa TV em Tempo Eu tô aqui rolando pouco, porque o TP que tava no junho aqui sumiu Mas eu tô aqui no Chicão, 10 horas e 16 minutos, olha só minha gente, o programa ao vivo é assim Ao vivo é assim, olha só, um homem foi executado com tiros de pistola dentro de um terminal rodoviário na zona sul de Manaus O crime pode ter sido um acerto de contas, segundo a polícia Quem foi lá foi Valdir Adriano, caçador de almas na tela, na mira A fila de ônibus era grande em um trecho da avenida Constantino Nery Entre os bairros São Geraldo e Centro Tudo porque um rapaz, ainda sem identificação confirmada Foi assassinado dentro do terminal de integração 1, no final da tarde desta terça-feira A vítima estava neste ponto de ônibus quando os bandidos chegaram em um carro preto Dois ocupantes desceram do veículo e já foram atirando Um homem ainda tentou fugir, mas foi atingido mais vezes Um passageiro que também esperava ônibus foi baleado na ação dos criminosos Foram pelo menos sete disparos, grande parte na cabeça No bolso, o jovem carregava documentos no nome de Fábio Rogério de Freitas Vilhena A polícia, o homem já era um conhecido Esse aqui ele já tem, já andou aprontando aqui dentro do interior Alguns furtos, alguns roubos E o outro que infelizmente falvejado, traço de salão de bem Que deu entrada no SPA do São Raimundo Graças a Deus está consciente E agora está sendo deslocado até o, estão conduzindo ele até o João Lúcio Para que ele possa se recuperar O rapaz baleado é Tiago dos Santos, de 25 anos Ele segue internado com um ferimento na região da cabeça O quadro clínico dele não foi divulgado A gente está começando a colher as primeiras informações sobre o fato E buscando verificar o correto nome dele na identificação Devido a ter algumas pessoas que deram outros nomes ou até apelido Mas a gente está tentando buscar a identificação correta Tendo em vista a necessidade de iniciar a investigação No local, policiais encontraram estojos de pistolas calibres 380 e .40 A vítima aparentava ter entre 25 e 30 anos O corpo aguarda a liberação no Instituto Médico Legal Obrigado aí Valdir Adriano abrindo aqui o programa na mira Olha só minha gente Se é conhecido da polícia Eu preciso comentar alguma coisa? Não preciso comentar muita coisa Se já é conhecido pela polícia é porque gente boa ele não era Gente boa ele não era Porque vai ver Vai lá na delegacia para ver se eu tenho ficha Vai lá na delegacia para ver se o Chicão tem ficha Vai na delegacia para ver se o Davis tem ficha Não tem Porque o camarada é trabalhador Agora se o camarada já é conhecido pela polícia E chegaram lá no terminal já para finalizar o camarada É porque gente boa ele não era E olha só minha gente Quero aqui agradecer a audiência de quem já está no Facebook Para quem já está assistindo aí também né Pelo Instagram Que já está fazendo vivo aqui com a Anaúcha No nosso estúdio da TV em Tempo Você é sempre bem vindo E eu quero agradecer porque você permite com que nós vamos invadir a sua casa né Com que a gente possa invadir a sua casa na hora do almoço Mas faz o seguinte para o almoço para o almoço Deixa a panela de pressão lá com o bife lá já fazendo E vai para a tela Assistiu na mira Olha só minha gente Vamos para a segunda informação de hoje aqui no programa Porque essa última madrugada minha gente Foi só roubo e foi só morte Cheio de CPF cancelado aqui minha gente Falando em terminal Saímos do T1 E nós vamos para onde? Diretamente É o mesmo T1 minha gente A gente vai continuar no T1 Ambulantes denunciam a onda de roubos no terminal da Constantino Nery Quem sabe esse camarada que morreu aí não assaltava essa galera Quem traz os detalhes é o homem do sapato azul Vanderlei Modesto na tela do Namira Com imagens de Pedro Paulo Uma reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul embaixo de chuva Nós estamos chegando aqui no terminal 1 Terminal da Constantino Nery Um dos principais terminais de integração de passageiros de ônibus Da cidade de Manaus Por aqui Segundo informações Passam em média 80 mil pessoas E a situação aqui Não é fácil com relação a onda de assalto De roubo De furto E é o que nós vamos conferir agora Vamos lá Como é que é a onda de assalto? A onda está demais o assalto aqui Falta muita segurança aqui pra gente Viu? Os usuários aí Tudo de uma boa Assalto em plena luz do dia? Plena luz do dia Na cara de pau Na cara de pau Armado Armado Que é o carro que envolve tudo Falou? Vamos lá Melhorou a onda de assalto aqui? Nem melhora nem fica pouco O senhor foi assaltado? Já várias vezes Várias vezes? Várias vezes Com faca ou revolta? Dentro do coletivo Com faca, com revolta Na verdade é o seguinte Os bandidos Eles vêm Aqui da boca de fumo Que fica pra cá Pedro Paulo Mostra aí Aqui Pedro Paulo Pra cá Tem umas bocas de fumo E aí o seguinte Eles vêm daí Querendo comprar droga Acabou o bagulho Eles entram aqui E ficam assaltando Quem tá aqui no terminal Passageiros E quem vende A merenda aqui Cidadão Como é que tá a onda De assalto por aqui? Tá Tá meio perigoso Não Tá mesmo Daqui acolá As pessoas são assaltadas Aqui E as pessoas nem Não tão nem A polícia passa Não tão nem Vai embora Mas é assalto Da frente da polícia? Muitas vezes a polícia passa E o bandido fica olhando Ainda fica rindo da cara Da polícia Como é que tá a onda De assalto por aqui? Muito assalto Muito assalto Muito assalto Tanto faz como Homem e mulher Entendeu? Tá muito perigoso Então nem aí A polícia não pega Prende depois Vai e solta Então não adianta Prende aqui na cara De fora Todo mundo aí Depois eles pegam Até o liberado de novo Faca ou revolta? Nada Geralmente tudo Sem nada Só tipo O pessoal entra Dentro do ônibus Eles vão Pega Puxa o celular O que tiver Na bolsa do pessoal Tá certo Olha Tá aí Então aí está A situação do terminal Aqui da Constantino Nery É nesse momento aqui Que eles aproveitam O camarada vai entrar Ele já chega aqui Vapo A patola a bolsa E pega o bico As imagens Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Opa Tá aqui meu telefone ainda Para o programa Na Mira Olha aí Quase que tira o celular Do Wanderlei Modesto Minha gente Wanderlei Modesto É o nosso repórter Do programa Na Mira Então quando ele estiver No seu bairro Quando ele estiver Na sua comunidade Vá lá Faça sua denúncia Fale com o nosso repórter Diga o que está acontecendo Ao redor da sua casa Para que a gente possa Denunciar aqui ao vivo No programa na Mira Olha só minha gente Essa questão de terminal A gente sabe que já é antiga É antiga Assalto ao terminal É a coisa que mais existe Aqui em Manaus Mas olha só O terminal 1 É um dos mais prejudicados Por quê? Porque quando já vai beirando Seis e meia Sete horas Fica tudo escuro Meu povo Fica tudo escuro Lá no terminal 1 Não tem uma lâmpada De LED Minha gente Mas isso daí Eu não vou bater não Não vou bater não Mas o que a gente A gente diz o seguinte Para resolver as questões Para se prevenir Tem que ser feito O trabalho de políticas públicas Agindo preventivamente Para que o cidadão Não seja prejudicado Quer dizer O cidadão entra no ônibus É assaltado Desce do ônibus É assaltado Está no lazer com a família É assaltado Para todo canto Que o camarada vá É assaltado É assalto para tudo quanto é lado É necessário fazer um trabalho Que já está sendo feito Pela Secretaria de Segurança Pública Mas também Quem utiliza o transporte público Pede ajuda Para que dentro dos terminais Possa ter uma segurança maior Para que possa circular Sem ter medo De perder o celular Perder a carteira Mas a pergunta Que eu quero fazer Para você que está em casa É o seguinte Você já foi assaltado No terminal? Já foi assaltado No terminal de ônibus? Seja no T1 Seja no T2 Seja no T3 Seja no T4 No T5 Você já foi assaltado? Faz o seguinte Liga para a gente Conte essa história Como é que foi que aconteceu? Olha só Tem três números de telefone Para você ligar para a gente O 3307-3950 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Ah Luiz Eu não estou a fim de ligar ao vivo não Mande um recado por WhatsApp Que está aqui também na nossa tela Olha só Justamente para que você possa entrar em contato com a gente É no 993-27-6649 Fale com o Rayan A voz dele é sedutora Com certeza você vai conversar muito bem com ele Olha lá meu povo Vamos direto para mais informação Porque o programa Namira É muita informação E diversão também aqui com você Olha só um homem Ainda não identificado Foi jogado de dentro de um carro Do modelo Palio E placa não identificada Na noite desta terça-feira Estava amarrado Encapuzado Quem foi lá E conferiu essas informações Foi a Meisha Peama Mãe de Multidões Na tela do Namira Era por volta de 11 horas da noite Desta terça-feira Quando os policiais da 13ª SICOM Receberam um chamado Através do 190 Que informava Que lá na Avenida Cameron Na comunidade Aliança com Deus No Cidade de Deus Na zona norte de Manaus Havia um homem Que tinha sido jogado De dentro de um veículo De modelo Palio E ele estava todo amarrado E encapuzado E estava com um tiro Na bochecha Os policiais militares Da 13ª SICOM Imediatamente se deslocaram Até o local E chegando lá Eles encontraram Esse homem Que não foi identificado Ele contou As policiais militares Que possivelmente Seria executado E que antes de ser jogado De dentro do veículo Ele levou um tiro Na bochecha O SAMU Foi acionado E prestou Atendimentos médicos A esse homem Que foi encaminhado Para um hospital Aqui da capital O quadro de saúde dele Não foi divulgado Os policiais Da 13ª SICOM Ainda chegaram A fazer buscas Ali em toda a área Da zona norte de Manaus Mas esse veículo Com os suspeitos Dentro Não foi localizado Agora a polícia Já está investigando Esse caso Para tentar chegar Nesses suspeitos Eu volto com você Aí no estúdio Tem que investigar Essa situação aí Agora se os camaradas Pegaram Se os camaradas Pegaram Transportaram o cara No carro Espancaram ele Colocaram o capuz Deram um tiro Na bochecha E ele estava amarrado Alguma coisa ele fez Mas eu não quero dizer aqui Que ele seja envolvido Com o tráfico Ou que seja envolvido Com a criminalidade Só quero dizer o seguinte Que as pessoas Que pegaram esse camarada Estavam com muito ódio dele Mas esse daí Teve uma segunda chance Teve sorte meu amigo Agora é se recuperar E pensar em algumas decisões Que você possa ter tomado Que possa ter sido precipitada E colocado você Nessa situação Beleza? É o recado que eu deixo para você Muda de vida Qualquer que seja A decisão que você tenha tomado Que isso daí Tenha sido resultado delas Agora é tentar E mudar essa situação Olha só A polícia utiliza Rastreamento de GPS Para localizar A motocicleta roubada No zumbi Durante a ação Durante a ação Meu povo Durante a ação Deus Durante a ação Júnior O menor foi apreendido Juntamente com o outro camarada Quem traz essas informações Aí é a Gabriela Moreno Na tela do Namira Estava demorando Isso mesmo A polícia foi acionada Por volta de uma hora Da madrugada Para a avenida Djalma Batista Onde um homem Teria acabado De ser assaltado Por dois Infratores No Beco Tucumã No bairro Zumbi Na zona leste De Manaus Por meio do rastreador Do veículo A polícia Conseguiu Identificar Onde essa motocicleta Aí podia estar A polícia foi Até o local Em uma residência No Beco Tucumã A moto estava ali Nos arredores Dessa casa A polícia Ainda durante os procedimentos Identificou ali O Matheus Moraes De 24 anos E um menor De 16 anos A vítima Imediatamente Reconheceu Esses infratores Ainda durante os procedimentos A polícia Apreendeu ali Diversos retrovisores E pedaços De motocicletas Indicando Um possível Local De desmanche De veículos A dupla Foi encaminhada Para o 12º Distrito Integrado de polícia Para os procedimentos Cabíveis Volto com você Ao estúdio Ah meu amigo Vamos mudar Essa legislação Minha gente Menor de idade Que o cara O cara já tem Na mente dele O que ele quer 17, 16, 15, 14, 13 anos Meu amigo Quando eu tinha 12 anos Quando eu tinha 12 anos Eu sabia o que eu queria Da minha vida Comecei a estudar Comecei a fazer Uns cursos preparatórios Né E hoje eu estou aqui Não foi por acaso Hoje o Davis não está aqui Não foi por acaso O Júnior O Chicão O Leão foi sorte O Leão foi sorte Estou brincando O Leão é batalha Olha só meu povo A gente sempre dá um recado Para você que é menor de idade Para você não se envolver Com essa situação Se apresentarem Essas escolhas Para você Diga meu amigo Eu vou estudar Vai demorar Mas eu vou conquistar Tudo aquilo que eu espero Né Mas o que é que acontece Camarada ou menor de idade Quando chega na delegacia Que não pode ser filmado Ele fica que nem o Brunão Todo encolhido Todo encolhido Fica todo encolhido Para não ser mostrado Lá na frente das câmeras Para não ser mostrado Para a mãe não dar uma surra Mas o Brunão Ele está arrumando A situação Que o Júnior aqui O Júnior desligou a câmera E o Brunão está ajeitando A gente tem que sair Lá de longe Lá do estúdio E Que fica daqui Meu Deus do céu Ele é nosso irmãozinho Para poder ajeitar as coisas Olha só Vamos atender uma ligação Porque tem uma denúncia aí Na verdade uma sugestão Para os policiais daqui Do Amazonas É a opinião do telespectador Que tem aqui claro Sempre o espaço Para eles aqui Alô bom dia Bom dia Meu amigo Você já está ao vivo No programa na mira É o seguinte Aqui no bairro de Alô É infestado Esse pessoal Que assaltou os outros Entendeu Então a população Está muito revoltada Estão pegando esses caras Estão quebrando Perna Quebrando coisas Seria o seguinte Nada de Fazer linchamento Eu acho que a minha opinião É o seguinte Fura só os dois olhos dele E deixa o cara em paz Que não vai assaltar mais ninguém Entendeu? O que acontece É quebrar uma pele Quebra um braço Quebra a cabeça Tudo o cara Reposita o senhor Com o pé Mas ele continua Assaltando Atirando os outros Que é no ônibus Que eu vi Na minha frente Que o ônibus Que eu pego Para ir para casa O cara com revólver Apontando lá para a cara Todo mundo Arrastou dentro do ônibus Entendi meu amigo Muito obrigado Pela sua participação Obrigado pela sua audiência Olha só minha gente Isso daí é opinião Da sociedade É opinião De um camarada Que trabalha Todos os dias Para colocar comida Na mesa Infelizmente Acontece esse tipo de coisa Aqui em Manaus Tem uma situação Que eu já falei Aqui no programa ao vivo Que é a situação De quando um bandido Está ferido Quando o bandido É linchado Quando o bandido Ali Acaba pegando Uma maquiagem Uma maquiada Da população Ele tem prioridade Para ser atendido No hospital Por que ele tem prioridade? Por que ele não espera? Né? Porque é o seguinte Se ele está lá Assaltando Se ele está lá Matando os outros Foi escolha dele Agora tem Tem senhores Tem senhoras De 60 e poucos anos Que vão no hospital Buscar o mesmo atendimento Às vezes cirurgia E não é atendido E enfrenta a fila Entendeu? Dias aí Dias e dias Tentando Ser atendido Né? E esse questionamento Aí do telespectador Olha só minha gente A indignação Agora a gente Quer entender Quer entender Só a prioridade Dos malandros Por que que malandro Tem prioridade Para ser atendido? Foi ele que escolheu Ir lá? Ou foi ele que escolheu Fazer o que ele faz Todos os dias? Complicado minha gente Olha só Vamos para uma denúncia Aqui na tela Diretamente do nosso Whatsapp Whatsapp Da mira Olha só Aqui na rua Cano Cano Rapaz Cano Can Cano Man É Cano Man Beco Tiradentes Ele é o meu pai Ele bate muito na minha mãe E expulsa ela de casa Minha gente Pelo amor de Deus Estamos aí Prestes a chegar O dia Dos namorados Camarada Para chegar A constituir uma família Ele namorou No início do relacionamento Era romântico No início do relacionamento Levava flores No início do relacionamento Fazia tudo Para agradar a mulher Aí depois que casa Começa a revelar Quem ele é de verdade Quando eu olho Essa situação aqui Minha gente Eu fico indignado Eu não acredito Que um pai Possa ter coragem De fazer isso Na frente dos próprios filhos É Se não for por respeito A mulher Respeite seus filhos Meu amigo Isso não Isso não É uma coisa Que nunca devia acontecer Que é um homem Que já sabe Que tem um físico Muito mais elevado Do que de uma mulher Sabe que tem mais força Do que uma mulher E o camarada Agredir ela Não quer meu amigo Vai embora Fica pro gato Deixa a mulher ser feliz Com os filhos dela Agora você faz o seguinte Bate na mulher Bate na frente De seus filhos E age como um animal Essa denúncia aí Vai ser repassada Pra doutora Débora Mafra Pra delegacia De proteção à mulher Fique sabendo Que logo logo Meu amigo Logo logo A polícia vai bater Na sua porta E vai lhe levar Pra dar uma passeada Sabe Lá naquele zoológico De animais Que é na área De animais como você Que eles vão te levar Lá no presídio Tá ok? Olha só minha gente Deixa eu dizer o seguinte Não sai daí não Tem gente que tá fugindo Tem gente que tá saindo de casa Tem gente que não tá assistindo a mira Faz o seguinte Puxe Diz aqui pro Luiz Porque daqui a pouco A gente volta com mais informação E diversão aqui pra você Na sua tela Da nova TV inteira